Fala galera, eu vou ensinar pra vocês hoje como tirar aquele erro que aparece no Don't Strive quando você tenta entrar na aba Mods, aparece essa mensagem Steam Workshop eu andei vendo uns tutoriais no Youtube, mas cara, ninguém conseguiu explicar como tirar esse erro ninguém deu uma explicação que realmente funcionasse o Don't Strive que eu tenho, que eu uso, é o Rhin of Giants, é o pirata e tal mas quando eu tentava colocar Mods e entrava, clicava ali em Mods, entrava em Mods aparecia essa porra dessa mensagem, eu não conseguia fechar o jogo, não conseguia fazer mais nada então estudando e fazendo algumas pesquisas eu cheguei a uma conclusão de como resolver isso ok? então vamos lá, vocês vão primeiro abrir aqui o bloco de notas como administrador clica com o botão direito aqui no bloco de notas e executar como administrador você vai procurar a pasta, abrir, procurar a pasta onde está o seu jogo o seu Don't Strive aqui deixa eu colocar o C, Games, Don't Strive você vai em Data ok? e você vai em DLC as explicações que eu vi no Youtube falavam pra você ir em Scripts, mas não é em Scripts você vai primeiro em DLC então você clica aqui em DLC, aí sim você vai em Scripts e depois em Screens aqui você muda de documento de texto para todos os arquivos e você vai abrir aqui o Mods Screen aí você procura, vai descendo aqui o seu bloco de notas até achar o, vamos ver aqui, o Workshop Blinker esse daqui, o Workshop Blinker nessa terceira, uma, duas, três, nessa segunda linha aqui no teu vai estar escrito Start Workshop Update e esses dois parentes aqui você vai apagar a palavra Start que vai estar escrito aqui na frente e depois de Update você escreve Complete Complete com C maiúsculo ok? então você vai apagar a palavra Start e vai escrever Complete com C maiúsculo aí você vem em Arquivo Salvar e fecha, pronto dessa forma esse erro aqui do Steam Workshop já não vai mais aparecer no teu no teu Don't Strive quando você tentar abrir a aba Mods ali ok? e como instalar Mods? bom tem esse site aqui que eu baixo Mods eu vou deixar o link dele na descrição para vocês então você escolhe lá um Mod qualquer e tal vamos ver aqui este daqui por exemplo clica em Download eu vou aqui escolher o RAR o arquivo RAR Download salvar salvar aqui na minha área de trabalho mesmo pronto ele é levinho e tal facinho de 21k apenas aí ele está aqui você extrai ele vai ter uma pastinha a pasta do Mod você copia essa pasta aí você vai onde está instalado o seu jogo unidade C games Don't Strive não sei o que não sei o que Mods você dá um Ctrl V aqui você cola aqui Always on Starts esse é o nome do mod aí você vai entrar em Mod Settings dois cliques aqui abre com o bloco de notas né e você vai fazer o seguinte copia bom talvez não tenha isso aqui escrito no seu no seu Mod Settings então você dá dois espaços você vai escrever do jeitinho que está aqui dois tracinhos Force Enable Mod abre parênteses abre aspas e você coloca o nome do mod que você quer que funcione lá eu faço assim botão direito renomear Ctrl C para o nome ir certinho sem erro Ctrl V fecha aspas fecha parênteses e salva arquivo salvar pronto o mod Força Enable o mod Always on Status já está funcionando lá no seu Don't Starve eu vou abrir o jogo aqui para vocês verem que está funcionando direitinho vamos abrir aqui vai dar essa mensagem aí você clica em T3N então você vê lá o tom watch está funcionando perfeitamente não tem aquele erro mais no Steam no Steam que dava pronto aí é só jogar então é isso galera qualquer dúvida deixe nos comentários aí que eu respondo com todo prazer e fui T3N 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 t4N t4N